É a GRE que tá aqui, é a GRE, papo de homem, pode sair na moral, valeu? Então sai agora, sai agora Deita aí, rapaziada, deita aí É o último, é o último Se arrasta, se arrasta, tô vendo o fuzil lá dentro pra caralho Sofá é um pra mexer mais arra Deita aí, deita aí O mano tá aí não, né? Deita aí, deita a outra Deita aí Deita, vem, vem Só deixa o Cristo Só entra a doente Só entra a doente